Fala galera, eu estou fazendo mais um vídeo Bom galera, eu estou aqui para avisar para vocês que eu já voltei de férias Isso é um pouco legal, um pouco chato, tá? Eu não quero fazer muita lição, porque eu quero ir para o escolar mesmo Não para fazer lição, para brincar Tá galera? Eu estou aqui, como eu disse, na loja do meu pai Aqui, tudo isso, tá galera? Eu acordei um tempo atrás 9,4, eu acordei 7,52, por aí E eu estou fazendo um vídeo, sei lá Não tenho nada para fazer galera Como sempre, eu não faço nada aqui Mas eu estou gravando, que é bom Tchau galera E se vocês querem voltar para a escola, deixem nos comentários para eu saber se vocês gostam de ir para a escola Deixa aí e coloca aí quando vai voltar as suas férias, tá galera? O meu é, o meu é hoje, né? Olha, tem um monte de coisa Ali é a rua Aqui é impressão, impressora E é tudo isso E aqui fica o negócio da internet Eu não lembro o que eu vou falar Se vocês, eu já falei isso, eu vou falar de novo Se vocês quiserem vídeo diferente Eu posso fazer, vocês podem colocar aí no comentário Eu posso para vocês, tá galera? Qualquer vídeo Eu estava pensando em gravar com meus irmãos Só que eles não quis Eu não sei Tentar convencer eles para a gente gravar Todos nós, tá galera? Meu irmão, minhas mães Todos nós, tá galera? O que eu posso fazer aqui, galera? Não tem nada para fazer Ó, tô sem nada aqui Tô aqui, de boa Sentado O que eu posso fazer, hein? Não tem para fazer nada Por favor, galera Se inscreve aí, tá? Deixa seu like E... Eu não tenho nada para falar agora Então... Então acho que eu vou por lá por aqui Já se inscreve, como eu falei E deixa seu like, tá galera? Então, fui